Oi gente, a colherzinha que eu comprei, que eu mostrei pra vocês, que eu disse que na hora que eu fosse cozinhar a bicha ia derreter Ó, a gente se engana, viu? Porque foi três que eu comprei, modelos diferentes, né? E ela me surpreendeu, ela me surpreendeu, viu? Passada, chocada Aí ela foi bem baratinha, se eu não me engano foi 13 reais, acho três Vou mostrar aqui pra vocês As outras que eu comprei Peraí Essas duas, não, foi três, né? Estou dizendo a outra, acompanhada Ela lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês É essa, com essas duas aqui Elas são material, elas são mole, mole, acho que é maleável Não é tão seco não, são ótimas Fiquei chocada, e eu quase não comprava isso Não, eu vou comprar pra fazer o teste Mas eu me surpreendi Eita, que hoje eu tô arrupeada Aliás, eu sou ando arrupeada, né? Vou aqui, gente, na correria da vida Fazendo comida Gente, eu tô gravando aqui pro pai, mas eu não sei mais nem o que gravar Meu nicho é esse, né? Do dia a dia, é resiste de vida É esse aqui Fazer o quê, né? Não posso nem sorrir assim um pouco Que a papada fica lá, impidurada Ô meu Deus, ninguém merece Pois tá, gente, eu vou aqui Terminar de fazer minha comida e minhas coisinhas Depois eu volto Tchau 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 Tchau